Fala pessoal do canal, beleza? Primeiramente, quem não é inscrito, clica aqui em inscrever-se no sininho, faz aquele comentário, dá aquele like, compartilha o vídeo aí, tá? Pra que o canal possa crescer cada vez mais. Pessoal, hoje o vídeo em resposta é um seguidor que questionou-me sobre, aliás, sobre uma postagem que eu fiz na outra plataforma, Instagram, nos Stories. Mostrei, eu recebendo aqui uma encomenda, que era um rolo de mangueira pra dreno. E ele estranhou um pouco, porque realmente não é comum o pessoal usar esse tipo de mangueira pra dreno. A pergunta dele foi o seguinte, se não ia vazar nessa mangueira, por que a mangueira corrugada? Eu pensei, bem, deixa eu fazer um vídeo explicando o que eu acho que é melhor. E quer saber por que que não vaza na mangueira corrugada? Qual a mangueira corrugada que eu tô falando? Qual que eu uso, né? E que vai dar certo? Se você tá tendo problema de vazamento aí com o dreno por esmagamento de mangueira ou por vedação, acompanha o vídeo aqui, que eu vou mostrar. Vem comigo. E é isso aí, pessoal. A mangueira em questão é essa aqui, ó. Tá vendo o rolo? Olha aqui. Essa mangueira aqui, olha lá, mangueira, dreno, AC, ar-condicionado, conector liso, emborrachado, 50 metros. Essa mangueira, eu adquiro, quem fabrica ela é a Samatec, tá? Vou deixar aqui na descrição o contato do vendedor. E aproveita e fala que eu que indiquei você, você vai ganhar um desconto legal, que eu já conversei com o pessoal lá. Essa mangueira aqui, ela é emborrachada, tá vendo? Olha aqui que legal. Então ela assim, você consegue ter uma maleabilidade nela muito melhor do que a mangueira cristal. Olha a curva que eu faço com ela, sem que ela se estrangule, tá? E a pergunta dele era, como é que eu conecto isso na máquina ou em uma outra mangueira, sem que haja vazamento? E é simples. Vai dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Mangueira corrugada, o problema dela é se ela for em espiral. Ou seja, se cada sequência de volta estiver conectada nela mesmo, ou seja, fazendo uma espiral, como se fosse uma mola, normalmente você tem dificuldade de vedar. Porque se você conecta alguma coisa aqui, uma mangueira, seja por dentro ou por fora, a espiral faz vazar, mesmo que você passe fita. Nesse caso aqui, a gente tem voltas individuais. Então, essa volta aqui, ó, essa voltinha aqui, ó, toda ela é uma parte só. Tem uma rebarba aqui, né? Mas ela não faz sequência com a volta seguinte. E nisso, não existe o vazamento se você conectar por dentro ou por fora. Eu prefiro conectar por dentro, tá? Fora isso, pessoal, vou mostrar como é que você faz a conexão aqui, mas fora isso, tem uma outra coisa legal que você viu na etiqueta aqui. Conector liso. Você pode perguntar, mas na etiqueta tá falando conector liso. É isso aqui, ó. A cada dois metros, aproximadamente, se não me engano, eu acho que é a cada dois metros, ela tem essa parte lisa, onde você corta no meio aqui, tá? Aí você tem os dois lados pra usar como conector. Se você for usar um pedaço pequeno, que não chegue aqui pra não desperdiçar a mangueira, você pode usar aqui que nem eu comentei, tá? Conectando uma mangueira por dentro aqui, de preferência, e ele vai dar o escoamento, você passa uma fita, eu vou mostrar como é que faz. Mas, fora isso, ó, ela já é preparada aqui pra se conectar, né, com essa parte lisa, onde você, que nem eu disse, você corta aqui, você tem os dois lados pra ser usado. Então, aqui tá fácil, né? Aqui é só cortar, aqui mete o estilete aqui, ó, pá. Então, isso aqui vai conectar facilmente numa mangueira de meia aí, ou na... Na mangueira do equipamento, geralmente, é aproximadamente meio... De meia, né? Que nem essa aqui. Tá vendo aqui? A mangueira aqui é uma original do equipamento, ó. Agora, se você quer usar a parte corrugada, o que que eu costumo fazer? Você pode ver que ela não entra aqui, ó. Tá vendo? É a mesma medida, né, interna. Então, não entra. Como essa mangueira aqui, ela é emborrachada, você consegue dar uma abridinha nela, ou seja, dar uma laceada aqui no bico dela, no alicate de bico, ó. A ponta dela com o alicate de bico. Dá umas forçadinhas assim, abrindo o alicate, ó. Tá vendo? Você vai conseguir abrir o suficiente pra entrar com a mangueira de meia aqui. Beleza? Ela já facilita porque ela é emborrachada. Opa! Pera aqui, ó. Coloca aqui, ó. Você dá uma forçadinha. Olha aqui. Do jeito que tá aqui, já é pouco provável que vaze, tá? É pouco provável que vaze. Mas, por garantia, o que que eu faço? Eu passo fita aqui. Então, o que eu faço? Eu passo fita aqui, ó. Eu uso um pedacinho de mangueira cristal pra fazer união pra que essa mangueira original da máquina entre dentro da cristal e a cristal entre dentro dessa mangueira de dreno. Então, sempre é melhor uma mangueira entrando dentro da outra pra não dar acúmulo de partículas, né? De sujeira. Eu vou passar essa fita aqui, ó. Tá vendo? Passo aqui e sempre estica a fita e vira, né? Contorna. Estica e dá a volta. Estica e dá a volta. Tá? Não precisa exagerar. Tá vendo? Sempre esticando a fita. Ela vai grudar de uma forma aqui que não vai soltar. Tá bom? E vai vedar aqui, ó. Todos esses gomos estão vedados. Então, se vazar no primeiro, o segundo segura. Beleza? Então, nunca tive problema de vazamento com esse tipo de mangueira. Se você passar a fita dessa forma que eu fiz, você provavelmente não vai ter problema. Tá? E usa sempre um pedacinho de mangueira cristal, que nem eu disse. Pra mangueira cristal entrar por fora da original e a mangueira corrugada entrar por fora da cristal. Pra não criar ponto de apoio de sujeira. Então, é isso aqui. Tá? E não vaza. Não vaza. Fora isso, volto a repetir. Tem essa seção da mangueira aqui. Tem várias, né? Olha aqui. Várias seções, né? Olha aqui e aqui. Tá? Tão de dois em dois metros, se não me engano. Ela tem essa seção que você vai cortar aqui e vai usar esse lado liso, essa parte lisa, como conector. Tá? Seja pra mangueira original, que nem tá aqui. Dá também pra você dar aquela laceadinha com o alicate, se quiser, se precisar. Tá? Ou na própria mangueira cristal direto. Pra fazer um complemento. Então, eu indico muito esse tipo de mangueira pra você fazer curvas mais fechadas. Tá vendo? Olha. Com a mangueira cristal, não é possível. A mangueira cristal, você faz isso aqui. Ela vai estrangular. Você tem que dar uma abertura um pouco mais... É... Um pouco maior, né? Um ângulo maior de abertura pra não ter o estrangulamento. Já essa aqui, olha aqui, ó. Essa é força. Ela não estrangula. Beleza? Muito boa pra usar com a canaleta CB60 da Control Box também. Ou... Ou não. Na saída ali, rente a parede, né? Vamos supor que você saiu com a serra-copa aqui. A tubulação saiu e tal. Você vem com ela... Eu costumo colocar ela sempre por baixo da tubulação. Tá? Pra manter a queda. E isso, às vezes, na quina da parede aqui, ó. Vou simular uma situação aqui. Por exemplo, aqui na quina... Digamos que aqui fosse a parede, ó. Tá vendo aqui, ó? Pega de lado, assim. Tá? Quando você vira com a cristal, ela estrangula. Então, essa mangueira aqui não, olha lá. Ela vira na quina sem estrangular, ó. Se fosse uma cristal aqui, ela teria dobrado, estrangulado, interrompido a passagem. Já essa aqui não. Então, é isso. Tá em resposta aí o nosso amigo, seguidor aí. Tá? Ela... Esse modelo aqui não estrangula porque as seções de gomos, né? Do corrugado. Eles são separados. Ela tem essa elasticidade um pouco maior por ser emborrachada. Não é um plástico comum. Então, eu vou pegar uma outra aqui. Vou mostrar pra vocês a diferença que era de plástico comum. Só plástico, né? E tem também essa opção aqui de você pegar a parte lisa dela, tá? Vou pegar um pedacinho da mangueira ali, que é o antigo modelo, só de plástico. Você vai ver a diferença. Então, essa aqui, já pela cor, você já vê a diferença, olha. Não sei se pela câmera vai dar pra perceber, na verdade. Acho que não, né? Esse aqui é um pouquinho mais escuro. Esse aqui é um pouquinho mais claro. Essa daqui, ela... Ó, barulho de plástico, né? Já essa aqui... Olha. Sei lá se dá pra vocês perceberem, mas no tapa aqui já percebe. Essa daqui é plástico. Então, ela tem uma deterioração maior com o sol. Essa aqui é um pouco menor. Mas ela também tem uma boa malhabilidade, ó. Também vem com esse bico aqui de conexão. Só que ele é um pouco duro, tá vendo? Por ser mais plástico, né? Aqui ele é um pouco mais flexível, ó. Uma flexibilidade melhor, tá? Então é isso. Gosto muito dessa mangueira. Usa cristal também, tá? Mas em situações específicas, eu gosto de usar essa daqui. Esse modelo aqui da Samatec. Porque atende, não estrangula. Aguenta bem, desde que protegido contra os raios UV, né? Os raios ultravioleta do sol. Esse modelo novo aqui, eu acredito que ele aguente mais ao sol. Mas mesmo assim, eu costumo proteger. Seja com uma fita de PVC. Ou seja, com a canaleta da Controbox. CB30 ou CB60, 80, enfim. Depende de cada situação. Beleza? Então, espero que tenha ajudado. Respondido a pergunta e satisfeito as curiosidades aí de uma forma geral. Beleza? Tamo junto. Abraço. Abraço.